Olá rapaziada, beleza? Lumi aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Seven Deadly Sins, o vídeo de hoje é um vídeo mais triste, mais polêmico a respeito do nosso querido jogo The Seven Deadly Sins, infelizmente está rolando uma política da própria Apple, desenvolvedora de aplicativos, tem a loja de Apple Store deles, onde eles vão subir os preços da loja deles, no Brasil, especificamente no Brasil e em algumas regiões ali, então isso vai ser afetado diretamente dentro do nosso jogo, eu estou lendo uma notícia que estava vendo várias notícias a respeito disso, e uma delas foi a seguinte, os preços de apps e compras dentro de aplicativos da App Store no Brasil vão subir nos próximos dias, em comunicado oficial a Apple justificou o aumento com a mudança de impostos e taxas do câmbio do país, motivo que levou a Maçã a aplicar a medida também para a loja de aplicativos do iPhone na Índia, Indonésia, Colômbia, Rússia e África do Sul, então os preços na Islândia e Albânia também aumentarão, fechando os alinhados com os de outros mercados, que cobram impostos por vendas em dólares americanos, segundo a nota publicada nesta segunda-feira dia 26, então já faz aí três dias que eu vou estar rolando isso, em blog para desenvolvedores, a subida nos preços não deverá afetar assinaturas renovadas automaticamente, quando a mudança entrar em vigor, os apps pagos da Apple Store terão os preços mínimo e máximo estipulados, respectivamente em R$ 4,90 e alguns poderão chegar até R$ 5.499,90, então eles vão aumentar o preço base de tudo que tem na loja, mais o que os aplicativos também fazem dentro de cada jogo, qualquer jogo aí, né, se você jogar qualquer jogo aí, vai ter uma mudança, sempre rolou uma diferença, no mercado dos jogos mobile, sempre a Apple Store ficou atrás, né, nos preços, isso o pessoal sempre elogiou, né, fala, nossa, a Apple Store é incrível, a Apple Store linda, maravilhosa, né, com os melhores preços, todo mundo ia caixar até nos jogos pelo iPhone, e estamos vendo agora que a Apple vai subir o preço deles, então no caso a Apple ficaria com o mesmo preço ou até um pouco mais que a Google Play, então eles iriam se igualar, o problema, temos um problema aí, a Netmarble, ela sempre praticou o preço da Apple Store, ela pratica o preço do dólar antigo, então a loja deles é uma delícia, é uma mãe, porque os preços são lá embaixo, é que eles praticam o mesmo preço que a da Apple Store, com a Apple Store subindo os preços, o preço no Brasil, em específico, vai aumentar muito, vai aumentar para o dólar atual, então vou deixar na tela para vocês darem uma olhada ali como que ficou, estou aqui dentro do game, da loja, já está atualizada a loja, cara, para subir preço, eles são rápidos demais, para baixar que demora, né, então já está tudo aumentado, é uma faca no coração de quem joga no Brasil, aqui ó, um pacote que antes custava, se não me engano, R$ 24,90, tá R$ 44,90, esse pack aqui ó, se eu não me engano, era R$ 89,90, foi para R$ 134,00, esse daqui era R$ 140,00 alguma coisa, foi para R$ 224,00, então olha como os preços subiram, um que era para ser R$ 200,00 e alguma coisa, foi para R$ 449,00, os packs aqui ó, mensal do jogo, que era R$ 89,00, foi para R$ 134,00, o assinatura semanal, que era por volta dos R$ 20,00 e alguma coisa, R$ 44,90, o de vigor aqui ó, o de vigor que era baratinho, cara, se não me engano era R$ 14,00 e alguma coisa, foi para R$ 22,90, então eles subiriam toda a loja, cara, toda a loja está com preço abusivo, um preço gigantesco, eles poderiam ter continuado na mesma política para Google Play, eles poderiam ter deixado o mesmo valor lá e não ter essa brincadeira de preço, porque sempre foi assim nos outros jogos, né, porque não aqui, já que o iPhone sempre foi mais barato, em alguns jogos e o Play Store foi mais caro, eles poderiam ter colocado, deixado o valor do jeito que está, já que foi a Apple que mudou o preço, porque a Google Play não fica com o mesmo preço, já que eles já praticavam dessa forma, então eles estão refletindo o preço alto na Apple Store dentro do nosso game, e eles lançaram uma nota aqui a respeito disso, ajuste de preços de compras no aplicativo devido à alteração de taxas impostos do Brasil. Olá, aqui é a equipe do Seven Deadly Sims, devido a recente alterações, né, das taxas de importação e exportação e impostos, a Apple Store realizou alguns ajustes de preços, exceto em pacotes de inscrições renováveis em sua loja da Apple Store. Aqui foi uma notícia que a gente leu, né, a gente leu em outro site, devido a isso, para evitar diferença de preço entre mercados, nós estamos planejando alterar os preços da Play Store, para que dessa forma ambas as lojas fiquem com o mesmo valor. Então eles alteraram demais o valor, está muito alto, está exorbitante, chega a ser um crime, um valor tão alto desse na loja, eles poderiam praticar um valor fixo ali dos preços deles e não se basear em mercado internacional, esse mercado de taxas e câmbio, eles poderiam praticar um valor justo, por mais que eles precisassem subir, eles poderiam fazer um valor mais legal ou até mesmo alterar os pacotes dentro do game, para poder condizer com o valor. Não é que o valor está muito alto, é que o pacote continua o mesmo. Então se por acaso fosse praticado um pacote melhor, com aquele preço que eles atualizaram, seria muito mais justo para todos os jogadores. Então como a gente vai estar pagando um valor mais alto, pelo mesmo produto, não é de nenhuma forma viável para a gente agora, que mora no Brasil, que está no Brasil, continuar caixando dentro do game, porque está muito alto. O jogo, ele tem pouco retorno, assim, o valor anterior era o mais saudável possível, agora com esse valor alto aí, valor novo, é improvável que a galera vá continuar caixando dentro do game. Eu mesmo já estou me retirando aqui, não irei mais caixar, não sei se irei continuar também com os vídeos aqui no canal, talvez só coisas pontuais mesmo, porque não dá, cara, a gente vai ter que dar um jeito de acordar eles para a vida, boicotar eles de alguma forma, aqui pelo menos no Brasil. Eu sei que temos uma pequena parcela aí dentro do jogo, mas essa pequena parcela de retirar, eu tenho certeza que eles vão sentir falta da gente, ainda mais porque o jogo ele tem em três idiomas, né, e um deles é Brasil. Então os pacotes aumentaram muito, de R$ 3,90 foi para R$ 4,90, o de R$ 14,90 foi para R$ 22,90. Olha as diferenças, cara. O último pack aqui, ó, de R$ 2,99 foi para R$ 4,49. Então tá inviável caixar no Brasil, eu sei que muita gente já não caixava, acredito que agora vai ser impossível caixar aqui, e a galera que caixa aí, ó, tiver consciência, né, poderia parar agora, parar agora de caixar, não estou recomendando a galera parar de jogar, mas o cash ficou inviável aqui, que era difícil como eu disse, agora então vai estar, vai estar impossível. A loja tá muito cara, não tem como, é, colocar na tela aqui, ó, não tem como continuar com o mensal, continuar com o semanal, eu sei que os outros jogos, muito prováveis, vão, prováveis, vão fazer isso, a, eu tô com medo da Mihoyo fazer isso, eu não sei como que é a diferença de preço entre Apple Store e Play Store lá, mas eu tô com medo também do nosso Genshin Impact ser afetado por esse tipo de política, e isso pode acabar matando o jogo também. Então, essa fica aí a minha, a minha indignação, tô com medo do Genshin Impact ser afetado também, a loja deles é bem tranquila de caixar, não tô falando que é barata, mas ela pratica também um preço aí bem legal no mercado, e eu acredito também que o Genshin Impact pode acabar sofrendo com esse tipo de política aí, a gente tá mostrando aqui a Netmarble, que praticava preços mais baixos do build dela, então nada impede a Genshin Impact também de querer fazer isso aí a qualquer momento, qualquer instante, botar o mesmo preço que tá na PSN, que também eu sei que tá bem alto, beleza? Então fica aí a notícia aí pra vocês, os preços subiram demais, e vai ser difícil encaixar no nosso joguinhos, hein? A gente que gosta de jogar no gacha, vai ter que se contentar com o free-to-play, cara! Bora virar free-to-play, rapaziada! Bora boicotar essa galera aí, não caixem mais, não comprem nada nesse valor novo, vamos ver se a gente consegue pelo menos machucar no bolso deles, né? Mostrar pra eles que esse valor novo não vai ser praticado aqui, não vai ser consumido aqui. Tamo junto, obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, fico triste por fazer um vídeo desse, esse é um vídeo mais na bad, né? Esses vídeos assim que a gente não costuma fazer no canal, mas eu precisava trazer essa notícia pra vocês aqui, porque é uma notícia que pode afetar todos os nossos jogos, e começou afetando aí o MDS, beleza? Falou rapaziada, até o próximo vídeo!